O impacto foi forte entre esta motocicleta e um ônibus escolar nesta manhã de sexta-feira, por volta das 8 horas e 47 minutos, entre as ruas Fiorello Zandoná e Lupicínio Rodrigues, no bairro Pinheirinho, em Pato Branco. O choque da motocicleta foi na lateral do ônibus. Samu foi acionado para socorrer ao motociclista que sofreu ferimentos. Ele sentia muitas dores. Foi encaminhado ao hospital.